Um alerta, viu, pessoal que tá pensando ir pro litoral paulista, seja no feriado ou então nas festas de fim de ano, a Secretaria Estadual da Saúde fez um alerta, viu, sobre vacinação contra a febre amarela. Então é preciso tomar a vacina pra ir pro litoral norte ou litoral sul por conta do risco aí de febre amarela nas cidades do litoral, viu. Desde ali do litoral norte até também por toda a extensão até chegar no litoral sul e também ali no Vale do Ribeira. Então tem que ficar atento porque a vacinação que é dada de graça em qualquer posto de saúde tem que ser tomada 10 dias antes aí da sua viagem pra que justamente você possa ter a reação no organismo e a vacina comece realmente a fazer efeito, combinado? Então pessoal que vai pro litoral, fique atento pra se vacinar o quanto antes.